Olá amigos da dança! Sejam bem-vindos ao maior portal de dança do Brasil! Aqui você encontra notícias e informações sobre tudo que enrola no mundo da dança com atualização em tempo real! Não fique de fora! Cadastre já o seu e-mail e participe da maior comunidade que mais cresce no Brasil! Vem pra cá! Faça parte você também dessa comunidade! Somos mais de 55 mil cadastrados! Vem pra cá! Vejo você em algum lugar nesse maravilhoso mundo da dança!